Em quase um ano de investigações, o Ministério Público Federal identificou o envolvimento de pelo menos seis advogados no suposto esquema de fraudes em benefícios previdenciários. Segundo a denúncia, o papel dos advogados era fraudar processos de aposentadoria rural. O grupo é investigado por formação de quadrilha e falso testemunho. Pelo menos 12 pessoas, supostamente aliciadas pela quadrilha, apresentaram depoimentos idênticos. Muitas delas aparecem em vários outros processos. Alguns envolvidos confessaram participação no esquema. Continuamos as investigações e o próximo passo agora é o cruzamento de dados dos outros processos que estão sob análise e de outros processos que possam aparecer como suspeitos, inclusive alguns processos que possam ter permitido a efetiva concessão de benefícios. Vamos cruzar dados irresponsáveis e, dali por diante, eventualmente até pedir o cancelamento de alguns benefícios que venham a ter sido concedidos de forma indevida. Assim, nós teremos um levantamento consistente do montante do rombo que possa ter sido causado por essa atuação criminosa. O procurador suspeita que o grupo agia na região de Jales há mais de um ano. Claro, beleza. Tchau, tchau. Tchau, tchau.